E oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Davi, estou trazendo mais um vídeo de Tank Online. Dessa vez a gente vai jogar, eu vou tentar jogar todos os modos de Tank Online, mas não vai ser tipo o modo batalha rápida e o modo, tipo alguns modos aleatórios. Vai ser no mínimo, entre todos os modos, eu já joguei combate mortal de equipes uma vez, eu já joguei combate mortal, ponto de controle, eu ainda não sei, mas os que eu mais me lembro são combate mortal, captura bandeira e assalto. Aqui a gente vai jogar ponto de controle, e no final do vídeo eu vou dar uma dica com o que eu faço para poder conseguir subir de patente mais alto ainda. É só você fazer o jogo pad e ficar campeirando, é esse o jeito mais fácil. No final eu vou mostrar como para que eu entendi. Voltei, é o seguinte, eu vou explicar as regras para quem não sabe sobre esse modo de controle. O primeiro passo é você acabar virando e tendo que reiniciar o Tank, que ótimo. A regra é o seguinte, cada time tem que ficar um certo tempo nesses negócios de ponto. Ficar nesses negócios de ponto. Se você for time vermelho, você deve ser dos pontos azuis e ir fazendo isso. Tipo aquele cara ali, ele está pegando um pouco de coisa. Por que que eu vou fazer? O cara não morreu. Eu não me engano, não me engano. O cara não me engano, não me engano. É só me botar, o cara não me engano. O cara não me engano, nem aqui. Eu vou ir para o ponto E. Beleza? Aí a gente espera um tempinho. Para quem já entendeu, não precisa saber disso. Mas para quem não entendeu, a regra é simples. Basta você ficar um certo tempo. Aí você consegue... Pois é. O cara não morreu, mas eu roubei o ponto dele. Essa é a melhor parte, é que você pode roubar o ponto. Pronto, já conseguimos. Tá vindo um cara. Ali, morreu. Ponto B. Vou salvar o ponto B. Tô salvando todos os pontos. Eu nunca fui tão bem assim, nesse modo. Morreu. Morreu. Sai daqui. Morreu. Pegar a vida. Ai! Consegui. Consegui. O primeiro que for pra lá vai morrer, quando o técnico vai parar e dali vai matar ele. Sério que a arma não foi. Me solta muito. Morri. Eu nunca me saí tão bem assim, nesses tipos de modos. Eu nem creio que pareça. Vou mostrar o que ele errou. Agora a melhor arma possível. Esse é o modo simples. E agora... Errou. Errou. Morri. Não importa se ele errou ou não. Não importa se ele derramou ou não não é. Morri. Velho. Esses são os piores. Esperamos que tem o peito grande e arma boa. são os piores já conseguiram capturar todos os pontos eu não sei como o cara fez isso agora eu não consegui não fiz nada não fiz nada só estou recuperando os pontos ponto A, como era mais vigiado e eu acho que cada ponto dá mais coisa uma hora aí o pessoal vai ganhando não, perderam um pouco perdeu, perdeu perdeu, mata ele não me pergunte como, o jogo é horrível não me pergunte como, o jogo é horrível não estou falando que você não deve baixar o jogo é horrível porque ele é meio quebrado assim tipo, algumas coisas são estranhas logo que eu vou matar ele a próxima batalha que a gente vai jogar é no modo assalto e acabei de fazer uma das missões aqui em rua passei agora eu só falta mais um nível pra poder chegar aqui e mais 16 níveis 16 milhões pra eu chegar no final beleza, eu já fiz uma das tarefas que é ficar em terceiro lugar eu ir vencendo 5 batalhas não me pergunte se eu fiz ou não esse jogo ele está muito estranho mas de qualquer jeito bastante claro agora eu vou jogar no modo assalto agora eu vou jogar no modo assalto não, vamos jogar no modo longe eu não sei como se fala esse modo eu vou explicar como funciona esse modo eu vou explicar como funciona esse modo ele é o seguinte vai existir uma bola que vai estar caindo e seu objetivo é pegar essa bola e levar até o local do time inimigo eu vou jogar esse joguinho daqui enquanto o jogo não carrega então voltei vocês já sabem agora como funciona esse modo vão existir vão existir esses quadrados vai vira vai 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 é vai não vai é vai vai é Ah, não morrer agora. Agora puxando. Oh, rio. Hum. Aqui é? Aqui é? Aqui agora? Que? Eu não sabia de nada, velho, tadinho É pra saber onde o cara tá, por causa desse sinalzinho E assim, cara, esse cabelinho que eu digo, ela é tipo, ah, infeliz, é você, né? Morri Pronto, a bola tá ali Caraca, velho, o cara me forçou e, tipo, me empurrou ao chão, velho O cara com canhão elétrico me empurrou com a maior força possível pro chão, velho Tipo, se pudesse me levar, eu seria desaparecido Mas não é possível Opa Não Não me pergunte como eu morro O que eu posso passar? Meu Vai, é meu, é meu Se pudesse matar o cara Caraca Tá, agora eu não faço ideia como eu morri Não, 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 não Mas eu rio, é tipo, tentar pegar a bola de futebol americano Eu acho que é de futebol americano Eu não sei, é de futebol americano Bom, tem dois caras Dois caras de snipe Vou cair pra casa, que burro Dá zero pra ele Enfim, eu sou mocagão, morre Eu vou bater É agora, é agora que Eu Pronto, outro Correu Aê, finalmente É agora, é agora ou nunca Marquei ponto, marquei ponto Adeus, otário Adeus Eu, eu marquei ponto Eu fui, acho que eu fui a segunda pessoa a fazer ponto na equipe Um minuto pra batalha acabar É pouco, já pegou, já pegou Não deixa esse, não deixa esse cara passar Eu, eu caí na trap dele Meu Deus Coloquei nos comentários Que o outro já caiu em algumas tropas Já pegou Agora eu vou ficar recuperando aqui Saca, só que um tiro eu matei ele É, eu não matei esse cara Ou, não deu Morreu de novo Espero que vocês tenham gostado Dê like Se inscreva no canal E comentem Se vocês vão querer mais vídeos de tanque online Espero que vocês tenham gostado muito Desculpa pelo último vídeo E ter saído com erro E também Esse vídeo Ele vai dar muito trabalho Pois eu me esforço ao máximo Pra tentar fazer uma ótima edição Mas galera Adeus Falou E fui